O prefeito Rogério Teófilo participou da cerimônia de premiação dos Jogos Escolares de Arapiraca. O evento esportivo reuniu mais de 4.500 estudantes de 64 unidades de ensino da rede pública e privada de educação. Devo agradecer de todo o coração para que isso tenha sido realizado ao secretário Jânio Melanias e ao prefeito Rogério Teófilo por essa festa, por a brilhante festa que é os Jogos Escolares. Então, de parabéns a todos os atletas, aqueles que ganharam, aqueles que perderam, mas e os que estão aqui para receber a premiação, aos professores de educação física, que estão todos aí mais uma vez. E é aquela luta que nós temos o ano todo e aqui hoje encerramos realmente os Jogos Escolares. Hoje está aqui campeão, vice-campeão, o que importa foi todos que participaram, todas as escolas que participaram, todos os atletas que participaram. E para o ano eu creio que o prefeito Rogério Teófilo, junto com a Câmara e junto com a Secretaria de Esporte, vamos fazer o 22º Jogos. Mas vai ficar mais bonito do que esse ano. E dizer a vocês, vocês todos estão de parabéns e quero desejar felicidade a todos vocês. Um abraço a todos. E sem o apoio do prefeito, certamente a gente não teria conseguido realizar com sucesso mais esse evento. Mas hoje, como é dia de festa, nós estamos encerrando o evento com a entrega de troféus. Eu quero agradecer ao nosso alunado, os que ganharam, os que perderam, vocês que estão aqui hoje, naturalmente, com muito mais alegria, porque são os vencedores. Mas eu quero deixar só um lembrete do seguinte. E todos vocês que são atletas, que participaram desse jogo, não esqueçam nunca de continuar praticando o esporte que nós sabemos que é saúde. E duas coisas que se você fizer, obviamente a sua vida vai dar certo. É estudar e praticar esporte. Então, vocês todos estão de parabéns. Certamente, no ano que vem, nós iremos fazer um evento ainda maior, que o prefeito tem dado todo apoio. E aproveito a oportunidade também para agradecer os professores de uma forma geral, principalmente os professores de educação física, que estão aqui bem representados. Aos coordenadores, aos diretores de escola, que sem o apoio deles, nós não teríamos sucesso. Cumprimentamos e agradecemos também os pais, dos alunos e familiares presentes aqui no ginásio. Quero mandar também um agradecimento especial ao pessoal que cuida aqui do ginásio. E tem cuidado muito bem aqui do ginásio, onde foi realizada a maioria dos jogos. E, para encerrar minhas palavras, eu quero só de público agradecer mais uma vez o prefeito, todo o apoio que se tem dado, não só ao esporte, mas à educação de Arapiraca e, consequentemente, todas as áreas que são de competência da atenção do prefeito. Então, obrigado mesmo, em nome da Secretaria. Quero agradecer também a minha turma aqui de trabalho, lá da Secretaria da Educação, o professor Wadisbel, a professora Ana. Desculpa aí que a turma é grande, mas é um prazer ter eles aqui no evento, sempre dando apoio. E, com certeza, sem a ajuda de vocês, a gente não chegaria a sucesso. E nós chegamos. E, para finalizar, parabéns para todos vocês, alunos, os perdedores e vencedores, mas hoje a festa é de quem ganhou, né? Então, nós estamos aí de braço aberto para entregar os troféus e medalhas. Muito obrigado. Secretário Jânio Melonias, quero parabenizar você e sua equipe da Secretaria da Educação e Esporte. Não só por esse evento, mas por todo o trabalho que nós estamos fazendo na educação, com diálogo, com sinceridade, com a verdade, com os professores, com as famílias dos alunos, com os alunos. Ontem mesmo nós entregamos um ginásio de esporte aqui na rede municipal. Isso significa investimento em esporte. Então, parabéns, Jânio, pelo seu trabalho. Agradecer também o trabalho da Secretária de Articulação e Jurídica, Graça Lisboa, a vereadora que está ao nosso lado. Agradecer ao presidente da UVEAL, Fabiano Leão, e o vereador Pablo Fênes, e dois vereadores aqui, representando toda a Câmara de Vereadores. É importante que a juventude tenha ciência que os poderes, legislativo, executivo, têm que trabalhar em conjunto, em benefício da sociedade. Isso é muito importante para a consolidação do processo democrático de uma nação. Quero aqui agradecer a todo o pessoal da rede estadual, na pessoa do José Ascioli, do professor, representando toda a rede estadual que participou do evento. Representante da rede federal, a professora doutora Karine Coelho, que também está aqui representando toda a parte da rede federal aqui nos Jogos Estudantis. Representante da rede particular, o diretor João Paulo Moreira também, a participação da rede particular. Participaram 4.200 alunos nesse processo. Quantidade de alunos premiados são 600 alunos. E aí eu quero agradecer todos os pais, todas as mães, todas as famílias, que entendendo que o esporte faz a transformação ao lado da educação. Foram 12 modalidades esportivas que participaram. São 23 escolas municipais, 15 escolas estaduais, 23 escolas das entidades privadas e uma escola federal. Quero agradecer aqui as alunas que ficaram com as bandeiras. A Mariana Santos, do Colégio Tiradentes, ficou com a bandeira do Brasil. É a bandeira de Alagoas, o aluno Arthur Martins, da escola municipal José Pereira Sobrinho. E a bandeira de Arapiraca, pelo Hermes Carlos, da escola municipal Maria Cleonice. A superintendente de esporte, em nome dela, agradecer a todos os professores de educação física. Agradecer a todos os diretores, aqui representando todos os conselhos, o Fernando Rezende. E principalmente a vocês, coordenadores, servidores da educação, diretores. Eu acho que é essa parceria entre a capacidade da união de vocês, ao lado do Jânio, ao lado dos pais, que faz com que a gente seja vanguarda no processo educacional do estado de Alagoas. Nós temos aqui exemplos. E esses jogos foram o grande exemplo para Alagoas. O maior Jogos Estudantis do interior do estado. Mais de 4 mil alunos, significa participação. E os jogos, equipe de professores, ao lado do secretário Jânio, conseguiram conduzir. E demonstrar através do semblante da alegria dessa criançada. E é participando de jogos, participando do esporte. O esporte e a educação unidos, faz a transformação de uma sociedade. E quero agradecer a todos os pais que estão aqui. As mães, porque é dessa maneira, com o apoio da família, aos alunos, com o apoio dos diretores e dos professores, ao aluno, que nós fazemos a verdadeira independência de uma cidade, de um estado e de uma nação. Viva o esporte, viva os alunos, viva os Jogos Estudantis de Arapiraca. Parabéns a todos. Muito bem, ouvimos o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo.